O tufão Ayan está a afastar-se das Filipinas depois de ter deixado um rastro de destruição pelo arquipélago. É uma das maiores catástrofes naturais de sempre a atingir o país, muito vulnerável às tempestades. Causou pelo menos 100 mortos e cerca de um milhão de deslocados. O balanço pode vir a piorar. Os maiores estragos aconteceram na cidade de Takloban, na ilha de Leite. Praticamente todas as casas ficaram destruídas. O que vou fazer agora que a minha casa ficou destruída? Nunca pensei que os ventos fossem tão fortes. Além dos ventos que chegaram aos 210 km hora, o tufão causou derrocadas e inundações numa grande parte do país. Também a província de Cebu, no norte, foi fortemente atingida pelo tufão, com várias vilas, sobretudo nas zonas costeiras, devastadas pelos ventos e pelas inundações. Cerca de um milhão de pessoas nas áreas atingidas procuraram refúgio em 37 outras províncias, seguindo assim as ordens do governo para evacuar as zonas de risco. O tufão diminuiu de intensidade, mas segundo os meteorologistas, pode voltar a ganhar força. Os ventos dirigem-se agora para o Vietnã. O tufão diminuiu de intensidade, mas segundo os meteorologistas, pode voltar a ganhar força. O tufão diminuiu de intensidade, mas segundo os meteorologistas, pode voltar a ganhar força.